O que é que eu vejo o ser cristão? Como vocês já sabem, tenho 64 anos, sou professora, tenho trabalhado muito na comunicação social desde os meus 10, 12 anos de idade. Primeira imprensa, depois rádio, depois televisão. Então, casei, o meu casamento não correu tão bem quanto eu desejaria e esperaria como cristão, como em tudo na vida de um cristão, há sucesso e há fracasso. A paternidade correu melhor. Tenho dois filhos, o Nuno e a Sofia. Tenho quatro netos, o Nuno e os seus filhos e a sua mulher vivem no Brasil. A minha filha é solteira, vive comigo ainda. Ou melhor, vive umas vezes fora, outras vezes comigo, conforme lhe apetece. É assim, é errante ter uma casa no cabo da roca e como o gasólio está a me tocar, a gasolina está a me tocar e tal, passa a vida em minha casa. Para não ter de ir para o fim do mundo, gastar gasolina e viver numa casa tendo a aquecer, etc. Então, dito isto, o que é que eu vos escrevi de como vejo ser cristão em Portugal hoje? Eu agradeço todos os dias a Deus, Nosso Senhor, a graça da fé, que é mais responsabilidade do que privilégio. Quem mais recebe, mais tem de dar. E esta é a primeira ideia que deve dominar a nossa vida. Nós que temos esta graça, temos um dever acrescido em relação aos outros, relativamente àqueles que ainda não a receberam. Agradeço todos os dias a Deus, Nosso Senhor, que a minha fé seja razão de ser de um otimismo realista. Cristão que não é otimista é um ingrato. Uma fé, uma fé, uma fé, em que eu vejo este mundo não como um val de lágrimas a caminho da vida eterna, mas como uma construção diária de eternidade, aqui e já. Nós podemos, todos os dias, ir construindo a eternidade no que fazemos, no que dizemos, no que servimos os outros. Agradeço todos os dias a Deus, Nosso Senhor, que a fé que me deu seja para lutar pela salvação com os outros e pelos outros, e nunca uma salvação individual, egoísta, construída na relação com Deus, ninguém se salva se não com os outros ou pelos outros. Não há salvações egoístas, combinadas, ajustadas com Deus. Agradeço todos os dias a Deus, Nosso Senhor, que a fé que recebi e que tenho de alimentar, aqui já foi dito, pela oração, pela meditação e pela adoração, se não sou como um moinho que mói sem grão, ninguém pode dar o que não recebe, que essa fé seja comunitária, seja vivida em comunhão com outros crentes, pertencendo a uma igreja, e uma igreja que não se vira para dentro, uma igreja que evangeliza. Não uma igreja autocontemplativa, que perde muito tempo consigo própria, como disse num texto o Papa Francisco, mas uma igreja que procura as periferias, que existe para ir e anunciar a mensagem revelada, como disse na sua mensagem para as Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa Bento XVI. Agradeço todos os dias a Deus, Nosso Senhor, o viver neste tempo, não noutro, neste tempo difícil, em que pude herdar uma fé a partir do testemunho da minha família, dos meus pais, reconstruí-la pelo meu percurso individual, assistir aos grandes embates entre o catolicismo e os marxismos, viver o concílio Vaticano II, viver esses pontificados excepcionais de Papas tão diferentes, mas tão únicos, como foi João XXIII, como foi Paulo VI, como foi João Paulo II, como foi Bento XVI, como é Francisco. Viver hoje os desafios do relativismo, em que eu vejo as minhas alunas, os meus alunos, os amigos dos meus filhos, os filhos dos meus amigos, defenderem que não há verdades absolutas. tudo é relativo. Os fins justificam os meios e a justificação muda de um dia para outro dia, de uma semana para outra semana. E poder viver este renovado apelo à pobreza, à humildade e ao serviço do Papa Francisco. Agradeço todos os dias a Deus Nosso Senhor o dar-me força para nunca ter medo ou timidez em dizer-me cristão. em dizer-me católico, em intervir na defesa de valores absolutos, como a vida, como a família, como a pessoa, como o bem comum, como a vocação universal dos bens, como a opção preferencial pelos mais pobres e explorados. E de o fazer na praça pública, contra aquilo que é hoje uma orientação também no nosso país, que se acha que um católico pode ser católico na igreja ou na sacristia, mas já não pode ser católico nos meios de comunicação social ou na intervenção cívica. Agradeço todos os dias a Deus Nosso Senhor a vocação que me desvendou de dar testemunho de forma especial na escola, com o professor, nos meios de comunicação social, fazendo pedagogia para uma audiência mais ampla, nas autarquias locais, na vida política, nas EPSS, como voluntário de cuidados paliativos, errando e falhando muitas vezes, mas procurando corrigir e acertar outras tantas. E, sobretudo, estando sempre atento aos sinais dos tempos, aos apelos do Espírito Santo, ao Magistério da Hierarquia e dos Sacerdotes, à chamada de atenção dos nossos irmãos. Agradeço todos os dias a Deus Nosso Senhor o viver em Portugal, não apenas neste tempo, mas em Portugal. E, por isso, o meu apelo de serviço ser para um país numa crise profunda, em que talvez a parte mais grave dessa crise seja a divisão entre um Portugal velho e um Portugal novo. Um Portugal velho que, constituído por pessoas que sonharam outro futuro e o não tiveram. E um Portugal novo formado por jovens que não entendem a herança que receberam dos mais velhos. Um Portugal em que, infelizmente, se tem agravado e aprofundado esta divisão. Um país mais velho que tem formas de comunicação, que tem formas de compreensão da realidade completamente diferentes do país mais novo. e, neste Portugal, é essencial que esta divisão não signifique rotura, não signifique deslaçar, não signifique um afastamento definitivo. Neste tempo, mais do que noutro, a fé, a esperança e a caridade impõem olhar para os mais sofridores, mas implica também que os mais jovens, como tantos e tantas aqui presentes, sejam fermento de mudança, mas que o façam permanentemente em ponte com o país mais velho. Façam um esforço para compreender esse país mesmo quando isso é difícil de acontecer. Entendam esse Portugal envelhecido, frustrado, sem horizonte, que não tem a vossa idade não pode partir, não pode mudar de vida com a facilidade que a vossa idade permite. Finalmente, agradeço a Deus nosso Senhor o viver uma parte apreciável da minha vida na Grande Lisboa, na Diocese de Lisboa, onde a solidão, o desenraizamento, as migrações, a crise da família, a desesperança, a revolta, são maiores e mais agudas do que noutros pontos do país. É aqui que importa em nova evangelização, relançar a fé, transmitir valores absolutos, recriar a esperança no espírito que já não tem esperança e fazê-lo pelo exemplo. As palavras são muito importantes e a comunicação é muito importante, sobretudo a comunicação num mundo onde é difícil comunicar o ser-se cristão, porque não é percebido, nem é rejeitado, é não é entendido ou não é percebido, mas é nesta grande Lisboa em que somos uma minoria, em que mora uma minoria grande, mas somos uma minoria cultural, hoje, que é preciso dar o exemplo em obras pessoais e sociais, dar força às comunidades de crentes, juntar esforços com os não crentes em causas comuns. Este tempo é o tempo mais difícil dos últimos 30 ou 40 anos, mas também é o mais entusiasmante, é um tempo excepcional para ser vivido por um cristão e o termos um novo Papa virado para o espírito de São Francisco de Assis e para mais e mais evangelização é um estímulo adicional. Juntos com Cristo, com a intercessão de Nossa Senhora, com o sopro do Espírito Santo, com a permanente proteção divina, não podemos faltar à chamada, não iremos novos e velhos faltar à nossa missão. Juntos iremos evangelizar e conseguiremos. Obrigado.